Galera, eu preciso que vocês prestem muito atenção na aula de hoje e façam uma reflexão sobre esse ocorrido, beleza? Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Antes de começar a aula, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu joinha que isso ajuda muito na divulgação do meu canal, beleza? Feito a mendigagem diária, hoje eu estou aqui para continuar as aulas de Revolução Francesa. Eu, burro, como sempre, achei que tinha concluído o ensino sobre a Revolução Francesa e eu acabo de notar que está faltando a quarta fase, ou seja, o diretório. E eu vim aqui hoje justamente para concluir a aula sobre Revolução Francesa. E por que no início desse vídeo eu pedi para que você preste muito atenção? Porque os ocorridos que eu vou falar hoje levam a uma reflexão muito interessante sobre o nosso contexto social e político que estamos vivendo hoje aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá. Pá, professor, o que é o diretório? O diretório, para começar, ele é um órgão composto por cinco pessoas eleitas pelos deputados. Isso é o diretório. Ah, mas o diretório sempre existiu? Como é que funciona? Não, vamos devagar. Eu só falei o que é o diretório para a gente já se localizar e conseguir desenvolver um pouquinho melhor essa ideia. É, em 1795 vai ser criada uma nova Constituição. A terceira desde 1791, quando começa esse processo da Revolução Francesa. Então vai ser a terceira Constituição que vai estar entrando em prática, substituindo a Constituição anteriores. Essa nova Constituição, ela tem um caráter liberal, só que tem um grande problema. Essa nova Constituição, ela vai acabar com o novo voto universal masculino que foi constituído pela Constituição anterior a essa. Ou seja, o voto volta a ser censitário. Para quem não lembra aí que eu expliquei nas aulas anteriores, esse voto censitário vai ser o voto de pessoas que têm alguma propriedade em mãos. Não é mais um voto universal masculino, onde todos os homens, independente da sua situação, poderiam votar. E sim, esse voto passa a ser limitado novamente, reduzindo a democratização que estava acontecendo. E nessa nova Constituição que foi criada, o Poder Executivo vai literalmente ficar na mão do Diretório. O Diretório, como eu já expliquei para você, é um grupo de cinco pessoas eleitas pelos deputados eleitos pelo povo. Só que pensa comigo, se o voto não é mais universal, se o voto está limitado na mão de pouquíssimas pessoas que têm uma propriedade em mãos, isso já torna um pouco mais complicadas as coisas. Visto que só vamos ter eleitos deputados, talvez por algum motivo aí, que algumas pessoas que têm propriedade necessitam, nós podemos ter um Diretório com cinco pessoas eleitas para uma determinada classe social daquele período. Mas isso não vem ao caso. O Diretório foi criado, essa nova Constituição acabou com o voto universal masculino, como eu já disse, e agora temos na cabeça, comandando esse Estado, essa nova estrutura dentro da Revolução Francesa, ou melhor, dentro da França, como o Diretório tomando as rédeas do Estado, ou seja, o Diretório controlando a França. Durante todo o período do Diretório, nós vamos ter grandes problemas. Nós não, né? Os franceses da época. A França vai participar de muitas guerras, internas e externas, muitas derrotas. Cara, com a guerra você gasta muito, então muitas dívidas irão surgir incessantemente, ou seja, a França vai começar a ter um declínio financeiro pior do que esse reposteio todo que já estava acontecendo. E como esse reposteio todo estava muito complicado para o Diretório comandar o país, e ele estava se vendo num beco sem saída, o que ele fez? Vamos reunir o Exército e vamos pedir para eles controlarem, pelo menos, essas manifestações internas a primeiro momento, dentro da França, e posteriormente, as guerras exteriores, ou seja, guerras de outros países que estão atacando a França, com medo de que essa revolução se espalhe para outros países da Europa. Enfim, quem que vai se destacar dentro do Exército? Quem vai ser um militar que vai ganhar voz e vai ganhar imagem nesse período? Napoleão Bonaparte. Isso mesmo, o baixinho, entre aspas, que todos vocês que estão assistindo provavelmente conhecem, vai se começar a destacar em, vamos falar assim, atividades do Exército, combatendo essas manifestações, essas revoluções, ou até mesmo essas guerras, que a França está encarando nesse momento, em 1795. O Napoleão Bonaparte, ele vai fazer, o principal papel dele é cuidar das revoluções internas dentro da França. E ele vai fazer esse papel muito bem, o que vai aumentar muito a popularidade dele. Ainda mais por ele ser um general tão jovem que está lutando. Eu não sei exatamente a idade dele nesse momento, mas fato é que ele era um general muito jovem, e com muito gás e muitas ideias para conseguir combater essas revoluções internas. E ele consegue organizar uma defesa interna muito sólida, que tem, felizmente para ele, um êxito monstruoso. E isso acaba abrindo espaço para Napoleão Bonaparte. Graças a esse sucesso monstruoso, Napoleão Bonaparte vira o general mais fantástico que já existiu ali, na mente desses franceses. Caso, como o sucesso dele está crescendo monstruosamente, o cara está ficando pica das galáxias, o que acontece? Em 1799, Napoleão Bonaparte vai ser convidado a se tornar um membro do diretório. Ou seja, ele é parte das pessoas que comandam a França agora. Então, vejam, de um general ou um soldado muito bem sucedido, ele se torna um dos comandantes do Estado francês, ou seja, da França. Ele é um dos cinco membros do diretório. Porém, a sua influência é tão grande, devido aos seus grandes e inúmeros sucessos no decorrer da sua defesa no território francês, que no dia 9 de novembro de 1779, o Napoleão Bonaparte dissolveu o parlamento, meus amigos, e substitui o diretório por três consules, acho que é assim que se diz, provisórios. Ou seja, três pessoas provisórias que vão ficar ali comandando o diretório. Ou seja, ele altera todo o sistema que regia a França nesse momento. Por quê? Porque a influência que ele tinha e a crença dos franceses no sucesso dele torna ele uma figura inalcançável. E o poder dele vai se tornando cada vez maior. E como o poder dele cada vez é maior, entre esses três, um era ele. E ele era o que tinha poder maior sobre tudo. Ou seja, era a voz suprema dentro do novo diretório. Pois bem, esse é o final da Revolução Francesa. Ponto. Agora nós vamos começar, nas próximas aulas, provavelmente eu vou trabalhar isso sim no meu canal, provavelmente não com toda certeza, o Império Napoleônico. Mas antes de eu acabar esse vídeo, eu preciso comentar um pouco sobre o que a figura de Napoleão Bonaparte vai representar para toda essa estrutura. Porque nós temos a queda da monarquia, temos a tomada da Bastilha, temos os jacobinos e os girondinos e uma guerra política monstruosa nesse período da Revolução Francesa. Nós temos uma total quebra da estrutura feudal que ainda existia nos laços franceses. Porém, apesar de toda essa Revolução, todo esse reposteio que vai acontecer, nós vamos ter um problema muito grande. Napoleão Bonaparte se torna uma figura muito importante e ganhando espaço, ganhando poder, ele vai começar a abolir todos os supostos cargos. Primeiro você viu já ali que eu comentei, vai ter a quebra do parlamento, o diretório vai ser modificado, até que ele se torna o cabeça disso. E ele vai se tornar o imperador do Império Francês, que vai se tornar depois. E tudo isso por quê? Porque nós deixamos e achamos mais prático basicamente deixar na mão do general que era o Pica das Galáxias. O que é interessante a gente notar? E por que eu não parei o vídeo quando se encerra ali o diretório onde Napoleão Bonaparte vai abolir o parlamento e vai alterar o diretório, tendo fim à Revolução Francesa? Pelo seguinte, e é uma coisa muito interessante de se notar, por mais que nós temos uma quebra da estrutura que existia na França, por mais que a pirâmide se mexeu momentaneamente e caiu de lado, sei lá, deu um mínimo de imobilidade ali para as pessoas que sofriam tanto, que passavam fome nesse período, que passavam tanta dificuldade. Apesar de tudo, da tomada da baixilha, que mostra quebra, cara, eles guilhotilhando, sei lá se é assim que se diz, na guilhotina lá, porra, o rei da França, depois guilhotinando multidões, mostrando que queriam mudanças, que queriam um mundo, um país mais justo, dentro dessa estrutura que acontecia, apesar de toda essa revolução, de toda essa marca forte de luta, constante pelo povo, no final, Napoleão Bonaparte volta e se torna um imperador, que é basicamente a mesma coisa que o rei Luiz tinha no início da Revolução Francesa. Por mais que os títulos sejam diferentes, o poder do indivíduo é basicamente o mesmo. Então, galera, do que que adiantou toda essa mudança social se no final a pirâmide se levanta novamente e quando ela se levanta, o povo se acomoda de novo e sustenta ela? Lógico que vamos ter explicações para isso que eu vou trabalhar, principalmente no início, quando Napoleão está começando a ditar as suas regras, que ele vai começar a industrializar a França, que vai gerar muito emprego, que vai gerar muito dinheiro rodando dentro da França, e isso é um fator predominante, lógico, para se compreender por que o povo aceita. Só que é muito interessante por quê? Porque hoje nós vemos que o pobre no Brasil e a classe média deu um boom, começou a crescer um pouco por causa de atitudes sociais ou escolhas políticas que ocorreram, e no momento em que eles começam a perder isso, eles acham que é para um bem maior. estão sendo manipulados exatamente como foi nessa parte da Revolução Francesa. Eu achei interessante fazer essa análise. Não é exatamente igual, mas a gente pode interligar muita coisa. E eu achei interessante lembrar e trazer essa reflexão para vocês. Será que isso não está acontecendo na atualidade? Será que a gente tentou quebrar isso daí, tudo voltou? como é que funciona? Mas isso aí, o diretório é muito pequenininho, é um período aí onde vamos ter uma nova Constituição, vamos ter algumas mudanças, e principalmente vamos ter a figura do Napoleão Bonaparte ganhando espaço para depois virar aí o Imperador do Império Frances aí na Era Napoleônica, que eu vou trabalhar aqui com certeza. Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima aula, falou, um grande abraço, deixa o seu like aí e tchau!